Foi na PR-483, próximo da penitenciária estadual de Francisco Beltrão, logo após as 11 horas da noite do domingo. Ibanez Borges, 49 anos, dirigia esse carro sentido Francisco Beltrão quando acabou batendo nesse caminhão que fazia o sentido contrário. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Os bombeiros foram acionados, mas no local só constataram a morte. O motorista do caminhão, que saiu de Pato Branco e seguia para Cascavel, não sofreu ferimentos e contou que o carro saía e voltava para a pista e não pôde evitar o acidente. Encontrei ele na contramão, tentei desviar o que aconteceu isso daí. O corpo de Ibanez foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.